Oi gente, tudo bem? Vocês vão começar pegando um pouquinho de cola branca, diluindo com a água para ela ficar assim, ó, bem, bem aguadinha mesmo, tá? Não pode ficar grossa. E aí vocês vão passar por toda a garrafa, essa cola desse jeito que tá aí. E eu peguei aqui um pedaço de papel toalha, pode ser guardanapo, também serve, até papel higiênico, tá gente? Qualquer papel que seja mais fácil para você colar, pode ser também papel de rascunho, folhas de caderno, e aí você vai cobrir essa garrafa todinha, passando também a cola por cima desse papel. Aqui no canal já tem receita de cola caseira, tá? Se você não tiver cola, faça a sua em casa, a receita tá aqui embaixo, no bloco de informações, arrasta a tela para baixo aí. Você também pode emendar os pedacinhos de papel, não precisa ser inteiro. Se falta algum pedacinho, é só emendar. Eu cobri a garrafa toda e vou deixar secando, pode ser no sol, você pode adiantar a secagem com um secador de cabelo. Peguei restinhos de EVA, aqueles pedacinhos que vão sobrando, né, do nosso artesanato, e cortei eles bem menores do que vocês estão vendo aí, olha. Olha, cortei pedacinhos assim. Pode ser de qualquer cor, tá gente? Que depois a gente vai pintar isso tudo aí. Aí eu vou pegar esse EVA e vou colar esses pedacinhos na garrafa. Você pode usar uma cola universal, quem quiser saber a marca da cola que eu uso, me pergunta nos comentários que eu falo. Ou você pode usar a cola quente. Eu vou mostrar aqui as duas formas pra você. E se você ainda não tá inscrito no canal, aproveita pra se inscrever. Ative o sininho que fica ao lado da palavra inscrito, porque se você não ativar o sininho, você não vai ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Não se esqueça de verificar se as notificações para o YouTube estão ativadas no seu celular também, tá gente? Porque se você assiste vídeo pelo celular, você não vai receber notificação. Dá uma olhadinha lá no aplicativo, na parte de configurações do seu aparelho. Então gente, é só ir colando, ó. Você vai colando por cima assim mesmo um do outro, tá? Assim fica bem mais bonitinho. Vocês vão ver como vai ficar bem bonito esse trabalho aí. E é só cobrir a garrafa toda dessa forma. Cobrir a garrafa toda, vai ficar desse jeito. Só assim já tá bonito, né gente? Mas eu vou trabalhar ainda mais essa decoração aí pra gente fazer um efeito bem antigo. Eu peguei aqui um pouquinho de tinta preta e vou diluir também na água. Ela tem que ficar bem aguadinha, assim como eu tô fazendo. Assim ela vai aderir melhor aqui no EVA. E aí é só passar por toda essa garrafa aí. E se você gosta de artesanato com reciclagem, principalmente garrafa de vidro ou garrafa pet, arrasta a tela pra baixo que tem link aí pra vocês de vários trabalhos. Esse pincel aqui é um pincel batedor que eu ensinei a fazer aqui no canal com material reciclado. O link dele também tá aqui embaixo no bloco de informações pra quem quiser aprender a fazer esse pincel batedor. Gente, agora eu peguei a tinta dourada e com a ajuda desse pincel eu vou dando batidinhas por toda a peça. Não se esqueça de deixar a tinta preta ficar bem seca, tá? E aí você vai dando batidinhas por toda a peça, como eu tô fazendo aqui. Não tenha medo, pode colocar bastante tinta também e dê batidinhas por toda ela. Olha como fica bem bonito o efeito, gente. Me conta aí se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, deixe seu comentário, tá? E me siga também aqui nas minhas redes sociais. Aqui do lado eu deixei também outras garrafas pra vocês poderem ver. E o passo a passo de todas elas também tem aqui embaixo no bloco de informações, nos links pra vocês. Me sigam nas redes sociais que são essas aí. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!